No caminhão, 25 segundos para jogar. A equipa de Imperial toda à espera de Xelo. Xelo vai matar. Ai, ai, ai! No encaixe, encaixe-se em seguida. Caddy no chão e agora sai a entrada. E Staven já levou o primeiro headshot. JTU contra o do Bombside. Sai nade. JTU batido e olha nas costas. Xelo mais uma. Bolts a levar o seu. E com os nades no Bombside fala. Não cai. Bolts leva Staven para finalizar. Xelo com a Triple Gill. É clean round na pistola para Imperial. Bem, e um pistol muito... E se conseguirem a entry... E vai sair. É muito difícil depois voltar para trás. É, vai sair. 20 segundos agora para jogar. Staven no Bombside. Tem o apoio de 10 vezes. A procurar a primeira kill. Caivini segurou o spray. Echa-lo no chão. E ajuda o ataque agora. JTU consegue levar Kayden. No entanto consegue a segunda então. Fallen a puxar para o Bombside. Diga-lhe na mão. Tem que tentar esticar o planta. Atenção Staven. Vai limpar. Fallen. E muito bem. Consegue mais uma kill. Agora tem que plantar caminhão. Mas que impede o planta Yabi. E está a ganhar a ronda. Porque Xux mantém-se vivo. Ainda vai tentar causar para os mesmos. Para mostrar ali o ombro. Agora lá está. É uma questão de timing que tínhamos de estar a ver do ponto de vista do Tezo. No entanto. Acaba por tirar ali o pão da boca. Quase do lado imperial. Mas atenção. Porque Jota pode ter aqui uma palavra a dizer. Porque ele vai progredindo ali pela zona do lento. Mas a verdade é que este setup na casa do banho está muito, muito forte. Tentas agora jogar com o fumo da Molotov. É encontrado. Jota e é tudo em fala. 1 para 3. 15 segundos para jogar. Xux no chão. Vou tentar agora jogar agressivo. Saltinho. Falha o tiro. Kaiden. Mas só tem que fazer tempo. Neide para os pés de Tezos. É uma kill. Lá está. 1 para 1. Fallen. Tem que apanhar a bomba. Mas já não tem tempo. Tinha apenas 10 segundos. Kaiden já recua para o banco. E é ronda para a equipa de Heroic. Novamente o relógio a funcionar bem para o lado dinamarquês. É verdade. E fica aqui a sensação que... Está cansado da sua skin antiga? Desanimado? Então troca ela! Skin Smoky. O site líder em trocas de skins com os valores mais justos do mercado e 100% seguro. Entrando pelo link da descrição, você vai ganhar até 5 dólares de graça. Entre com a sua Steam, clique na sua foto e resgate o bônus utilizando o cupom ARTS. Simples e fácil. E caso queira adicionar algum saldo, clique no mais ao lado da sua foto e aplique o cupom ARTS. Não perde tempo. Faça suas trades e garanta agora mesmo a sua skin mais desejada. E novamente aqui a tentativa de encontrar alguma coisa pelo Kone. E acaba por ser o sítio certo. Encontra uma. O KSL multi-kill é muito grande, mas também a trade também era... Mas que bala. Ui, aqui fica sem balas. E a Bia spamar M4A1S e temos um 4 para 2. Ronda extremamente possível. Staven imediatamente a tentar apanhar nas costas. A smoke no even é ótima, mas olha Staven. Double kill para ele. 2 para 2 agora. Tem que cancelar o plan de Shell. E vai tentar puxar para o lado do A onde Jota já tem informação toda. Flash por parte de Kaiden a sair para possível avanço de Staven. No entanto, Shell apenas parada à espera que Jota faça aquilo e que é dar a faca. Não vai dar a faca. Kill imediata e corre a equipa de Imperial. O tempo não para, não é? E o difícil está escasso. Vai ter de dar o save. Exatamente. Ele vai à AWP que está no short neste momento. Ao que tudo indica e é ronda para a equipa de Imperial. 6-3 entre o Ekko com a AWP. E Staven nem vai tentar ir buscar a AWP ao short. Vai apenas manter a M4 em jogo. E vai já puxando Shell. No mapa como Overpass, que é um mapa tão comprido. Convém ser um bocadinho mais rápido. Porque depois chegas àquela situação sofre de meio entre a 20 segundos da ronda terminada. Fica complicado e olha mais um... E olha o crescimento da confiança da Heroic. Pressão no meio. Vem buscar o duelo. Staven, um dos meninos de ouro desta equipa da Heroic. E tesias no corno. Bom primeiro duelo. Preferem Fallen no e gasta o 8-shot. E Fallen consegue a trade. 4-3. Agora com Cadian a segurar o conector. E equipa de Imperial novamente. Tente ter que parar a sua partida. 3-4. Fallen vai tentar encontrar alguma coisa. Mas imediatamente smoke no monstro. E x. Jogar close para impedir qualquer tipo de play. É dificultando a vida. A equipa de Imperial. Sim. Mais uma vez. Sofrem a entry. Tentam o plano B de fazer a trade. E param por completo. E a Heroic já está cansada de esperar. A verdade é essa. E agora vão só buscar. Isto agora está. Está a ficar complicado. Está naqueles jogos onde. Está naqueles jogos onde. Se isto fosse. Tivéssemos a jogar uma paga. Alguém já estava a escrever no chat. Major. A perguntar. Major. Ponto de interrogação. Mas pronto. Isto é só. Isto é só a parte da Malin. Ligar agora o pé no acelerador. Fallen vai controlar long na totalidade. E. Bora pega lá meu amigo. A equipa de Imperial. Dirige-se para o Bombe Site B. Que está completamente aberto. Sim. Acaba por ser aquele. Aquele gamble normal. Por parte de Heroic. No entanto. Atenção. Porque a rotação pelo. Pelo connector é muito rápida. Mas Fallen está a fazer uma ronda fenomenal. É que o homem está em todo o lado. Parece um polo de bolas. Já leva 3kg nesta ronda. Acaba por causar algumas. Até. Um pouco de impressão. Porque. Estão a tirar praticamente a possibilidade. De fechar sequer rondas. E agora. Com o fechar de 4k para Fallen. Com aquilo no connector. Está aqui então. Finalizar a nossa primeira metade. Por 8. Começar bem. Esta metade. A atacar. E olha. Jota já aqui com a entry. Conseguei a trade. Jota dá para a segunda inclusive. E Storne com a refrague. 3 para 3 agora. Bem. Bela bola aqui de Storne. Para. Para meter um. Um fim a esta brincadeira. Aqui das dual elites de Jota. O problema. É que ainda temos bolts ali preparado. No entanto. Iaby vai. Bom dia. Pois. Bom fangle. Bom fangle de Iaby. A ganhar completamente. Parte completamente o Vini. E a bolts. Num. 1 para 3. Já ouvi os jogadores do Monster chegar. Iaby entretanto. Ganha CT. Confirma na rotação. E já avisou a sua equipa. Que o único lugar. De onde pode morrer. É para o Short. Ou para o Evan. E fica a segurar. Storne. Que fecha mais um. Aquilo. 4 capa para Storne. Para já. Vamos vendo aqui. Esta primeira by round. Voltando aqui ao jogo também. Entrem. Acaba por ir para Shell. Mas Fusco. Uma boa trade. Atenção que esta é importante. Para Imperial. A verdade é que o Herói. Começa a crescer dentro da pasta. Bom dia. E da Eve. Muito bem jogado aqui. Por parte do Herói. Que estou a gostar de ver. Esta é a iniciativa toda. Para dentro do mapa. E atenção. Que Iaby ganha muitos passos. O Vini não viu. Consegue uma boa freio. O Vini não viu. E bem. Aqui o Iaby ganha os timings todos. Que havia para ganhar. Ainda assim. Vini ia sair por cima com o duelo. 3 para 2. Jota já está preocupado com o long. Portanto. Aqui a fazer uma boa leitura. No entanto. Acaba por tirar a cara. Para ver o short. Bem. A equipa de Imperial. Perdeu praticamente. Todos os timings possíveis. E existentes. Nesta ronda. Ainda assim. A ronda está competitiva. E pode mesmo fechar a ronda. Jota ganha o duelo. Até as vezes. E Caden. Num 1 para 3. Não sei se terá muita chance. Não encaixando esta bala. O mais certo seria. Por um certo. No entanto. Tem dinheiro. Vai tentar a ronda na mesma. 15 segundos para jogar agora. Mira no caminhão. Não encontra. Caden. Continua à procura de Jota. E Jota fecha aquilo. É ronda para a equipa de Imperial. Contido. Um jogador muito contido. Em termos de. Mostrar emoção. Mas. Que engraçado. Olha. Seja aqui com a Di Takuja. Dá-lhe head furado. Que é um pouco ingrato. E o Fallen também lhe deu head furado. Só que a do Fallen. Tira 220 e tal dano. É. A do Fallen faz mais barucas. É. A do Fallen faz mais barucas. Para algum site B. Sim. Sim. Foi apenas uma flash. Uma smoke no pilar. Legshot em vinho. A intenção. Troca 7 shots. Caden. Ficar a surma. Mas Tezias vem caçar. E muito bem. Jota agora. Tem que segurar este possível avanço. Mas faz muito barulho. Vai ser pre-fire. Tezias. Não encontra. Jota com mais um duelo. A intenção aqui. Tentar fechar. Mas Staven ganha ali no joguinho. De abaixar a cabeça e levantar. Portanto é um retake. 5 para 4. Onde se Iabi não encontrar aqui esta kill. A ronda torna-se bastante fácil. E o Iabi tem de lavar a cara. Porque ele estava a olhar para Narnia. Mas olha. Boa resposta. Sai uma primeira mola. Já tem informação do seu lado. Mas é que acaba por morrer aqui na smoke. E apanhado. De casar. E agora Jota vai tentar atacar o caminhão. Atenção. Tem que segurar este primeiro duelo. Chabou no chão. A contraflush é ótima. Viri no auxílio. E Jota varre tudo pela frente. A conseguir chegar a triple kill. E é tudo em Cadian. Com 50 de HP. Vem buscar Jota. Ronda-se. E ché luas. Puxa. Já ganhou aqui muito espaço. E pode eventualmente. Aqui apanhar Tesser de surpresa. Muito provavelmente. E a Dalha Pique. Que classe de Tesser. Muito bem jogado. Muito bem jogado. E atenção porque isto desequilibra o setup defensivo todo aqui por parte de Imperial. Esta mola no lixo. Vai dar tempo. Já se ganhou aqui a posição do caminhão. Jota vai tentando. Aqui do banco. Ter uma palavra a dizer. E olha. Com aquela neide. Ajudou o Boltz e muito. E portanto. Yabi. Procura duel no banco. Jota abre muito bem. Mais um duel para ele. E Tesser vira dois. Atenção que. 2 para 2 em cima da mesa. Contag. Xelo a decidir. E agora. 1 para 1 frente a Jota. E Jota está com tudo. Sim. E Jota está fazendo um jogo. Meu Deus. E nós já no passado vimos a explosão de Shell. Sim. É o que faz sentido. E é o que tantas outras equipas que já jogaram contra Imperial já fizeram neste mesmo mapa. Que é tentar ao máximo. Cair. E isto curiosamente se formos pensar em outros duelos. Em outros torneios. Justamente contra equipas como. Para o Bip. Vai tentar bater novamente. Vamos ver aqui. Yabi neste primeiro duelo. Já tem informação toda que precisavam. Vamos ver o que é que Fallon faz agora com o Entry. Muito feinho aqui por parte do Herói. Muito feinho. Muito feinho. Má reação aqui à Entry de Fallon. E muito bem jogado. Já passou pelo menos um jogador para a direita. E crava. A esquerda perde agora a Shell para picar. Saltinho. O Caden com aquilo. E Stavl. Vira o Jota. Desmontados. Arde completamente a ideia de Imperial. Fallon a voltar. Mas Herói com muita classe a lidar com a possibilidade do Sniper brasileiro estar cravado. Nascido do Monster. E agora cabe a Bolts e a Fallon. Imagina o que está a acontecer no servidor neste momento. Vamos lá ver o que é que eles conseguem mesmo fazer. Bolts a tentar encabeçar aqui a tentativa de desmontar esta hipótese. Relembra que a bomba ainda não foi plantada. Bem jogado. Bem jogado. Ótimo. E fazes a clean round. Impressionante. Mas tem que se dizer. Irem à vida. Onze. Para Jota. E cuidado que Fallon vai procurar agora no short. Teses no chão. E a WP já castigou. E aqui Jota tem que se tentar manter vivo o máximo possível. Mas já encontra o headshot furado. Mas dá tempo a Fallon a vir buscar ao long. E atenção aqui com o duelo de Fallon. Atenção ao Fallon. Está com vontade de carregar a ronda. É isto que é tão difícil de fazer contra Fallon no bombsite A do overpass. E eu aqui já tinha dado a call de rotação ao bombsite B. E ainda lhe deu furado. É que o homem está com o diabo no corte. Não para sossegado. Olha para isto. Impressionante. A leitura de ronda de Fallon é fantástica. Temos de controlar o flow da partida. Agora surpreende Cadian de AWP cravado. Yabi e Cadian num 2 para 3. Mas som que no bombsite permite a Yabi tentar passar. Duelo em cima de Shell. E o Cadian encontra Bolt. E é tudo em Vini. No 1 para 2. Tem que resolver. Bomba plantada. Vini vem pelo conector. Cadian à espera. E pode ser o fim deste primeiro mapa para a equipa de Imperial. Salta agora. Vini já fez muito barulho. E Cadian vem buscar 16-13 para a equipa de Heroic. E Imperial perde o jogo. Sem dúvida. Portanto, resta saber se a equipa de Imperial vai conseguir ativar essas peças necessárias. Entretanto, temos Rush B a funcionar muito bem. Vini com a entry. Já está a entrar. Vini com a double entry. E Tezes a levar Fallon. Sim, consegue aqui uma frag. Mas ele precisa de tão menos mais uma para dar algum alento à sua equipa. Para já vai havendo aquela caça ali para a zona do El. Mas atenção. Podia ter saído ali a double kill. Mas, de repente, estamos aqui num 2 para 1 Stown sozinho para tentar resolver. O plano só vai acontecer agora. Teria sido uma boa oportunidade para atacar a zona do CT. Mas decido não arriscar. Não encaixa ali a primeira bala. Mas ele já tem a informação toda do seu lado. Esta smoke só ajuda Stown. É, não sei. Não sei. Vai lá que as coisas estão a resolver. É que é o Shell muito estranho. Herói que em vantagem numérica não sinta absolutamente necessidade nenhuma de estar a jogar com gambles. A fazer grandes movimentações relutacionais. Ui. O Jota não ouviu. O Jota não ouviu e vai ser o fim da ronda. Yabi com a kill em Jota. Procura agora Fallon. Encontra a kill em Staven. E vai surpreender. Yabi falha. A kill em cima de Shell. E é Shell com a kill. 10x com a trade. E Fallon 1 para 2 com esta trade. Ui. Mas planta super para fora. Que bala de Fallon. E agora vai plantar aberto. Atenção. 10 segundos apenas. Já vindo. X a inventar um pouco. Meta na idade. Olha. Fallon. Que balásio. De a capa nas mãos. Rondaça do capitão brasileiro. E... É normal. Fica o AWP sozinho no bomb site B. E reforça aqui o bomb site A. Mas a verdade é que Shell já ganhou mais um duelo. E J está muito bem posicionado para fazer mais qualquer coisa. E J está com uma vontade de sair da casa enorme. No entanto. Este ponto mais vale tentar sair em segundo contacto com a sua equipa. Joga agora inicialmente Boltz. Mas tensas em contra J. Deriva de sair para cima do homem do pit. Sai smoke para tentar anular esta posição. E o crossfire já foi partido com aquela smoke. Sim. A questão é mesmo o que é que Shell pode fazer aqui. A cravar para o pit. Não é? A questão é que Caden vai chegando. E Fallon joga um pouco Z demais. Shell consegue imediatamente a trade. E Boltz. Bem. Mata-se aqui. A bomb matar. E Shell agora está numa situação complicadíssima. Um para dois. Um para um. Já não mete. Já não mete. Já foi embora. Foi embora Caden. Muito bem. Mas aqui. De vencer a ronda. Censão. Shell. Uma bela double kill. Bem. Que belo transfer. Que aí não dá o tiro. Para falhar. E vai levar o Shell à frente. Bem. Triple kill. Apanha a WP. Vem cravar a CT. À frente. E Boltz já vai com tudo. E agora. Está o assunto praticamente resolvido. 6-1 à beira de acontecer. Segundo. Consegue aqui algumas para ganhar confiança. Só que só deu para uma. Sushi com uma boa trade. Mas na verdade. Ele está praticamente com nada. E cá está. É a mesma Jota que acaba por fechar. 6-1. Sushi ainda vai tendo ali alguma coisa. Caden também tem. Mas. Agora com esta AWP. Acaba por ser. Meio que uma surpresa. Atenção aqui. Pesas a queimar bastante. Ainda assim a equipe de Imperial ia insistir neste ponto 7 do B. Se trefe é ótimo. Yabe castiga Vini. E esta insistência. Que já não se justifica muito do lado de Imperial. A reação para o lado do A. Está assistindo também um pouco tarde. A equipa da Heroica não acreditar. Sai. Agora sim a Smoke. Mais uma flash. Vai fazendo muito tempo. Também já permitiu a rotação pelo menos de Staden. E agora as 5-7 vão castigar. Jota com a primeira. Jota com a segunda. Trade em cima de Shell. Yabe. Mas Yabe pode ter aqui uma palavra a dizer. É mas a Smoke ajuda. Smoke ajuda. E vai conseguir passar para as rosas. Mas ouviu tudo Yabe. Tenta agora jogar em cima da carroça. Já deu headshot em Jota. Fallen finaliza. E é que caia no 1 para 2. Que falta de sorte. Quer dizer. Não é falta de sorte. É o jogo a ser o jogo. Sim. É que se ele dispara duas balas em Jota. Podia ter acabado a roda. Sim. A verdade é que fica. Fica a falar numa posição mega desconfortável. Portanto. Parece que esta brincadeira com as mid-round calls. Mais uma vez. A sair a favor do lado de Imperial. Até ver. Staden só deu para uma. Caidin terá tempo para se reposicionar aqui na zona do bombsite. O problema é que ainda tens aqui o Vini e o Bolts. A trancarem as rotações. E a bomba vai mesmo para o V. Caidin encontrar uma frag. Pegue. Mas Yabin já passou. Atenção. Grande bala de Vini. 10 segundos para jogar. Yabin está escondido e vai tentar se dedicar o plano Fallen. Vai cair. Não dá um fake Fallen. Mas Yabin faz o duelo. E agora só tem que se manter vivo. E a ronda acaba novamente. Porque Imperial perde novamente para o relógio. E Bolts perde depois do tempo. Bolts cai depois do tempo. Não ajuda propriamente. U.S. sem dar um tiro. Joga muito bem. Perde os ângulos todos. No entanto consegue dar o suporte fantástico. Mas puxa. Puxa toda a gente atrás dele. Não é? Exatamente. Só ao tentar matá-lo já morreram 3 jogadores. Exatamente. Bolts 1 para 2. 5 assim é possível. Atenção aqui com Bolts. 49 de HP. Há capa nas mãos. Sabe de ambos os jogadores. Pica agora de Kaiden. Consegue ganhar no duelo. Olha Bolts 1 para 1 com Kaiden. 4 de HP apenas. Bolts na smoke. Já viu. Passar para a esquerda. Kaiden subir à central. 4 de vida. E Bolts? Será que lhe vai dar a finta? Joga muito bem. Tentar na diferença da altura. Vai dar aqui o saltinho. Olha Bolts. Aqui com o movimento. Já passou para a tripla. Não tem balas. Tem que puxar da Glock. Ai ai ai. É um rote contra o Nu. 20 segundos para chegar. Kaiden é brincar. Tem que já dar WB na mão. Nem bala na pistola. E Kaiden resolve. Ai ai ai. Foi mesmo a verdadeira ronda do Tom Bolo. Bolas. Moos. Uma ronda onde sai boost Guardian. E olha onde é que foi o Fallen. O counter é muito bom. Vai dar mais uma. Pois. Se sabe que não há sniper do outro lado. É dar a cada. Sim. Perfeição. Vini ainda tem aqui uma palavra a dizer. Yabi acaba por ir ao tapete. Não deixa de ser uma situação de 4 para 2. Apesar de tudo. O Stauro ali muito mal tratado. 19 de HP EP. Vai completando ali a rotação em direção ao seu colega de equipa. E olha onde é que já veio o Sus. Cortou completamente a possibilidade de passagem para o lado A. Kaiden. Como está a full HP. Apenas esteja ali a jogar ao contacto de X. No entanto. Temos 55 segundos para jogar. Equipa de Imperial com Smoke e Molotov. vai decidir tentar bater para o lado do B. Como plant. Há bye na próxima ronda. Sim. Smoke Molotov aqui não é... Tendo em conta as circunstâncias o A era sempre mais complicado. Também. Ui. Aqui é jogar o fim. Os jogadores de Imperial para não fazer barulho. Descer do Bus. É a tática do Ninja malvado. Mas olha. Bus já foi ao tapete. Se o Guilherme não teve hipótese. Teses acaba mesmo por fechar. Não há plant. Não haverá também. Tentar a reconquista dessa mesma área. Sai aqui a primeira flash. Diz que é um ataque de festival para Yabi. Estou dando um filme. É muito boa. Querem encontrar aqui mais uma. Vai à procura da segunda. Já não a faz. Mas não deixa de ser. Um 3 para 2. Com vantagem gritante para o lado de herói. Mas repara o que é que tu deste ao menino. Valen está a dar WP na mão. A tentar o 1 para 1 no CT. No entanto tem que se preocupar com a cabana. É na certo ponto. Valen sai agora a flash. Grande bala em cima dos chans. Olha o 2 para 2 a virar. Ronda agora. Jota na smoke em contra teses. É tudo em Stavn. E a dupla da equipa de Imperial. À beira de virar um 2 para 4. Neide em cima de Valen. Procura agora Stavn. Ainda fazer a diferença. Flash alta. Sai agora. Consegue 1 para 1 com Jota. Fallen na tripla. Ainda à espera. Vai dar a pique. E não consegue ganhar a ronda. Força toda. E um setup aqui bem montado. À procura do jogador da árvore. No entanto arriscando a double pick. Vini a meter Stavn no chão. E agora Chas com a resposta. Não é Caden a encontrar Vini. Fallen a tirar a cabeça a Caden. E continua a duelar pelo controle da banana. A equipa de Imperial. Sinto alguma necessidade. Sai agora Utility para o lado do B. Fala na procura de um primeiro duelo. Seja a responder. E é um 3. 3. Pusta da P2000. Tempo 10 no chão. Caden com uma. Caden vem buscar a segunda. Mas Fallen finaliza. Triple kill a jogar no meio do bombsite. É a Fallen. É uma posição que não tem plano B. Não tens plano de fuga. Está prometido. Está prometido. Estás a perceber. Segundo. Jota segura mais um. E agora Vini nas costas. Leva o seu. E... Põe. Caden ainda leva Jota. Mas lá está como tu dizias. Olha. Faz aqui uma rondinha. Setra-te na casa muito forte. Shell. Encontra Yabi. E Chas levou. É de shot furado. Mas Stavn encontra Jota. E atenção que nesta explosão. Fallen já a reconhecer o padrão. Mas a cala é sair B. Ui. É para bater em cima do ouro. Ainda por cima. E aqui muita responsabilidade. Vini dá para a primeira. Bolts ainda encontrou uma também. Consegue aqui garantir a superioridade numérica. A questão é que a bomba vai ser plantada. Mais do que a tempo. Até porque a rotação vai surgir a dois homens pela zona da banana. E Stavn com muita responsabilidade aqui. E atenção. Aqui dependendo do ângulo que Stavn escolhe. Esta ronda pode acabar. Porque... Fala na AWP. Tem que jogar primeiro. De Shell não vai conseguir a trade. Bem com a movimentação de Shell. O Crouch é essencial para partir a mira a Stavn. E agora é tudo em tesas. 1 para 3. Voltoff da tripla já saiu. Segura agora o duelo na banana. Sim. Contra Shell. 54 da HP ainda. Leva Vini. Atenção ao Fallen. 1 para 1. Fallen. Arrasgado P2000. Tentar bater em cima de Boltz e Vini. Mas Boltz aqui terá uma informação extremamente importante. É para cima de Vini. 2 McTennis. Segura a primeira. Segunda para Vini. E Boltz mantém-se vivo. E para o homem do B. Fantástico o trabalho. E agora o planto tem que sair. Sai Nade. Tenta plantar agora aberto. Ok. E vai ao planto das primeiras. E vai conseguir. Portanto. A bomba já foi plantada 3 para 5 agora. Não é nada mau aqui a conquista do plant. Relembrar que eles aqui ficam com problemas. Se perderem esta. Portanto. Ainda assim. Igualam. E tentavam igualar ali no 3 para 3. Mas muito bem. Boltz e Jota aqui. As freias que caí dentro. Se bem. Boa sorte. Sim. Muito bem jogado. Arriscado. É. Este momento de execução. Não houve a utility. Agora ataca. Uma. Duas. Vini. Estás com a 3. Estás com a double. E aparece Boltz. Para finalizar a ronda muito bem. Perceber-se que precisava de auxiliar. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Sai agora as primeiras flashes. Vini tapa o primeiro duelo. Joga agora o baitendo switch Boltz. Vamos buscar mais uma. Não conseguem fechar este duelo da capa. E acaba por cair para Yabi. A duela era em demasia. Mas Vini muito bem. A resolver. Uma. Duas. Três. Quatro. Outro kill para Vini. Master class aqui. Por parte do homem. Da linguiça. Esquece. Agora assim. Assim fica complicado. Com alguma velocidade. Faça agora por parte do Jota. Para dar a cara e Boltz com a Entry. Ok, se torna aqui com a primeira Pânico total Pois Bem, mas isto é aquela É aquela ronda do caos Acaba por ser ali A mesma ronda do caos E às vezes é destas rondas do caos Em que herói que brilha mais Mas atenção, o menino ainda pode ter aqui uma palavra a dizer Ele precisa de fazer este 1 para 3 A primeira 3 já a encontrou O Molotov no 7 também é muito bom O tempo vai ficando muito curto Dá para mais uma e atenção que ele tem git Vídeo tem git, vai segurar Será que vai? Ai, falhou É a ronda do caos Mas o público a fazer este barulho todo Podia ter estragado a ronda A questão é essa Isto é daquelas coisas que Faz parte, faz parte Atenção, saída agora rápida Vai ser Jota Dá apenas para não esgastar muito Tese com a trade E Vini dá ali um beijinho Abraço E agora saída De Vini Falem dele Falem dele, é verdade O linguiço ali a carregar pesado neste inferno E a verdade é que há aqui uma situação muito interessante para Imperial neste pistol Pelo menos por enquanto A verdade é que eles já conseguem dominar aqui uma grande área Do baixo E atenção Porque Bolts e Vini e Jota Conseguem aqui cada um uma kill E deixam a ronda aqui num 5x2 Muito complicado Para herói Que a verdade é que Stavner ainda assim consegue aqui uma freg Mas é uma freg já um pouco em glória Porque a verdade é que o plant já está feito O after plant já está montado E a verdade é que Shell ainda está meio que desaparecido Deixou agora condutas Tem aqui muita vantagem E agora Vini acaba por finalizar aqui esta freg sobre Storm Sobra apenas Yabi Que não tem nada a fazer Se o Yabi der save A seguir temos Fá mais com o Kev Não é brincadeira nenhuma Mas Jota não vai deixar Jota não vai deixar E temos pistola a entrar para Imperial Vamos ver o que é que de facto vai querer fazer aqui o herói Mas olha Vini consegue imediatamente É que eu entrei na zona das rampas É teses Quem vai ao tapete Vantagem numérica mais uma vez para a equipa brasileira Storm pode ser apanhado aqui de surpresa Jota não pode disparar de volta E vai ser apanhado Vai ser apanhado por Yabi Muito azar à mistura No entanto Shell acaba por passar Já houve rotação de um jogador Da equipa de herói Que para cobrir Na zona do B Com uma volta de Sigrid Exato E volta para cima E vamos ver como é que lida a equipa de Imperial Até agora conseguiu Nas rondas onde tinha vantagem de lidar muito bem Explorar bastante Bem o espaço no mapa Agora a ser um pouco mais isolado Achou os duelos Yabi a encontrar Fallon E agora Vini Não consegue ganhar o seu 1x1 É x Praticamente fechar esta ronda E equipa de Imperial Em situação de 4x4 Tenta 2x1x1 E perde ambos Sim e Shell demora muito tempo a ser ativado A verdade é essa Só agora é que ele começa a querer jogar Fez ali uma smoke Para dissimular o planta Mas acaba mesmo por cair A torre Já o viu Sim ele conseguirá o planta Não é mau Já foi spotado agora Opta por dar a bomba Gosto muito de ver isto Porque de facto É uma pressão extra O tempo já não é propriamente favorável Para o lado de Imperial E repara a tendência É exatamente esta É recolher a bomba E voltar ao fora dentro Porque Kayden demonstrou uma presença muito forte Nessa área do mapa Acaba por levar ali Um tiro Fica ali apenas a 12 de HP De ter uma atitude um pouco mais resguardada Vamos ver o que é que Boltz acaba por fazer Porque isso não há tempo Não vai dar save A ideia é mesmo save aqui Ui não Ele vai tentar ainda Ui duvidou Duvidou Kayden E o timing a favorecer Boltz Agora tem planta de borla Está na caixa azul Clique na bomba Tenta jogar agora Boltz Vai atacar a porta Tem só aqui a Tezes contra Boltz E Tezes estava mais preparado Para dar o duelo Muito bem jogado A ler muito bem aqui a tendência É complicado de se fazer Com o Fallen cravado da AWP Essa se me vai ajudá-lo Mas Shell está bem posicionado Para contrariar essa possibilidade Pala do ovo Tezes também cai E agora Existiu Bem, mas já vi isso Não encontrou aqui duas balas O Fallen ainda falha a dele Jota ainda dá a resposta 1 para 2 agora 1 para 1 E ganhou a ronda Bela ronda por parte imperial Arriscada é verdade No contacto sai a primeira flash Tezes Acaba por não jogar A espera do timing E da SoundTuvini agora a correr Não vão checar Vai chegar sim senhor Para Fallen Com um cover fantástico E agora tem que rodar Caden tem direito a uma primeira bala Consegui encontrar a Fallen A trade não aparece Mantém-se viva Agora nos vidros O Smoke vai sair E olha onde é que já vai Jota A ativar muito bem Mas tem que jogar Não pode ter receio Abra-se o Breaking Bad Tenta procurar Shell Estava na ganhar o duelo Boltz leva a Yabi Ótima bala De bem Boltz aqui a fazer Uma ronda fantástica Acaba mesmo por cair para as ruas E são dois jogadores A 13 de HP Isto aqui não é nada a fazer Quase O Jota finaliza Aqui Staven Vai para o save E apanhar A Sniper Não Nem vai arriscar A apanhar a Sniper Não é grande coisa Mas pronto olha Tentativa agora de saída Pela zona da rampa Já se reposicionou Mas Vinico entra E agora é para cima de Caden Falha a bala Tende que correr Não fecha a porta E Shell Diz-lhe um bom dia Jota a adicionar também à festa É verdade E a bomba está a plantar E a ronda está resolvida Isto é save Save direto E a verdade é que Se Caden tem fechado ali a porta Tinha aberto uma possibilidade Para conseguir ainda discutir a ronda Mas não Vai ser executado Ui Se está ali com algumas dificuldades Apesar de tudo vai queimando 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 Até aos 26 Mas mantém-se vivo E ia destruir tudo O que lhe aparece à frente Não assim? É Aí é bem O Fallen Poxa 180 Mas o Fallen está a fazer cosplay de Beyblade Ou o quê? Aí é bem Poxa E a verdade é que Pelo andar da carruagem Até o planto fazem de borla Gosto Atenção aqui a Shell Vai chegar a tempo Sim Shell Pode ter aquela palavra extra E tem uma Adicionar E ele salta tão bem Mas Shell encaixou Ed Shell encaixou Ed E é Stav no chão E consegue sair com vida Buma vai ser apontado Olha agora Jota Nas costas Caden segura muito bem o duelo Jota no chão É uma bala para a cabeça E olha Yabi vai atacar a rampa É para cima das duas Do Albaretas Uma já está no chão Vini a cair Yabi mantém-se agressivo Atenção aqui Valen com aquilo A responder É com cada Kinkaba A verdade é que Do nada Está o Fallen na 22 Meu Deus As blocos são tão fortes Neste mapa Duro Duro Atenção ainda é possível Teses com mais uma Shell agora com a resposta 1 para 2 para Shell E não consegue encontrar a chance É muito difícil Que fecha a ronda Para a equipa de héroe Defender Piste Ai é vem Defender Na zona da porta Que podem assustar aqui A qualquer momento Se põe um bocadinho mais feio Por muito pouco Por muito pouco não encaixa Mas atenção que esta ronda A verdade é que Fallen Ofereceu aos seus colegas De equipa Uma vela ronda Para sair da armazónia Acho que derrete Completamente E agora é Boltz No backside Tem que fazer o trabalho De âncora Boltz E não consegue Yabi com mais uma E Shell já está subotado Agora com 10 segundos Para jogar Está aqui a brincar Com as balas Grande bala Para parte Shell 1 para 1 Apenas para o Tez O Tetris Faz burguete Cheiro E Tez É beitado a picar E Shell 1 para 2 Nada mal Nada mal Muito boa ronda Eliminar qualquer possibilidade Ah que eu não sei Até que ponto é Que o Fallen Começou a sentir Naquele do Epá Estou aqui cravado Há tanto tempo Não me aparece Ninguém na mira Vou morrer do cílo Vai me dar alguém Dar uma Ferrari E puma Cai flash Completamente branco Tenta dar desengages Morre Para Stavne E Stavne Vai buscar mais uma Vini Completamente à Nora Na garagem Já caiu E olha Atenção agora Jota Na one way Dá para Schuss Traito por Yabi E é um 4 para 2 Onde Stavne novamente a larcar Pode ter Aquilo em cima do Boltz Que finalizaria Imediato a runa O Boltz Coitado Não faz ideia É que não faz Mesma ideia Do que é que lhe está a acontecer O Shell já disse Eu não quero ter nada a ver com isto Vamos dizer Se não consegue dar o save Pois a questão é essa Ele diz que não quer Ter nada a ver com isto Mas cuidado Pois Pois Não Não quero ter nada a ver com isto E o Tezos dá-lhe uma palmada na cara E agora Vamos ver O que é que o Boltz consegue fazer Dá-lhe uma Ele vai para o Ninja Olha Mas agora está demonstrado É já Não tem chance É daquelas É que ouve o sweatshote E a equipa de Imperial Vai achar que está um jogador a soro Na verdade está Mas não é aquele O problema é esse Ai Jesus Bem Olha o que é que o Falun vai fazendo Consegue aqui uma double kill Que traz A ronda A questão é que ele tem de passar por 38 ângulos Até conseguir plantar a bomba Opa É Boltz Bolta alha Aqui com uma bela double kill Através da Smoke A pressão está colocada na zona da porta Sai flash para cima de Vini Tesez consegue sair da porta Super batido Vai cair para Vini Primeiro duelo é dele Shell com a segunda Vini vem buscar mais uma E é um 5 para 2 Está estancado o bombsite do A O que é que o Sush vai tentar fazer Porque Vai levar um coisa a ver um bocadinho na cara Para esta coisa A atentiva do prefire era boa Mas Fallon é melhor E acaba então por E foi minha suficiente para trazer bye agora E vai ser rampa para cima de Fallon Double kill para o sniper brasileiro E vai-se mantendo vivo Já tem auxílio agora de Shell E vai ser clean round Vamos ver É sim senhora Double kill para Fallon Double kill para Shell O público já começa a acreditar Vamos ver o que é que O que é que O que é que O que é que Ai Ainda assim a resposta Ai 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 Estou feio Estou feio E agora tem que ser Boltz Tem que ser Boltz e Vini Vamos ver se consegue Vini na primeira Vai tentar o spray consegue Yami com a trade 2 para 3 Olha Boltão Vai conseguir Leva Staven Homem do bonsite Olha Boltz Já acordou É 1 para 2 Cadian À espera No dissipar da smoke Na porta Já saiu Dá a cara a Boltz E Boltz Decida a ronda É o acordar Do rifle brasileiro Meu Deus Cada pariu de uma esquema Em cima E obriga Boltz a sair E olha o menino Já virou 2 Cai agora para Caden E joga Vini Para levar o seu Jota com Killing Staven Yabi consegue ganhar o duelo E apanha um M4 Que pode causar mais algum dano económico Mas esta na ideia É São que luz para limpar Yabi não tem aqui Hipótese absolutamente nenhuma E o ângulo de Vini É extremamente complicado E cá está Mais uma Parte de Jota Pode ter timing Vai ter timing Não gosto muito desta disciplina E olha a Jota Já virou 2 E olha a 14ª A parcero É Tesas no 1 para 5 Leva a Shell Procura no fora dentro Encontra a Boltz 20 segundos para jogar Tesas Bomba nas costas Sabe que Vini está próximo Vai buscar Vini também Não Vini segura E entra a 14ª Roberto Já acertes agora? Temos acontecimentos certos Roberto A zona do B Parta agora vidros Caden Fallen De AWP De pique para o Breaking Bad Encontra o seu tiro A procura de Caden Não encaixa Na smoke Falha o tiro Fallen Cai para Staven Cadeira apanhada MP não é Boltz na resposta Atenção aqui A Vini também A ser suportada E Shell Encontra Staven 3 para 2 Tesas batido Yabi a aproximar-se Mas Tesas vai jogar no Lurk Tem a bomba Yabi contra Vini 2 para 2 Ronda a complicar Há 50 segundos ainda para jogar Contag Tesas só tem 4 de vida E a bomba drop lá em cima É muito complicado Fica Sayabi Lá está Tesas 1 para 2 Sim É pá 4 de vida É muito complicado Vamos ver se ele encaixa E caiu E caiu É OT É OT Shell acredita Tira os fones Vamos para o ar Vamos ao OT Agora a zona da rampa Temos Fallon à espera Primeiro jogador sai Fallon falha ao tiro E agora não consegue sair Tem que dar um rip Agora Fallon Já o volseu Olha Fallon Cai Mas há trade E Vini do outro lado A surpreender Depois não o consegue fazer É a primeira a meter logo A ronda no overtime Mas não vai acontecer Exato Quando quebras essa regra J está a fechar aqui Aquilo em am É 3x É 3x É 3x É 3x É 3x E vai ser renduço Atenção Largou o ângulo Vamos ver Não A pica Lento Não consegue a trade Dá-lhe leg E Fallon consegue Não consegue fugir Sim Fica ali a 40 de HP Bem Pernas para que quero Já te ganha aqui Fantástico 5x3 novamente Heroic Sem soluções Mas do relógio Pode ter uma palavra a dizer Ballon em baixo Encontra o primeiro aquilo Já se plantou o jogador em baixo Trade 1x1 Bom vai ser plantado Em 2x3 Atenção que a ronda é possível Caden apanha A WP vai tentar jogar para matar Mas bem jogado aqui por Shell Ora aí Aí está Porque a bomba tem de ser plantada Exatamente Ora aí está E agora Shell joga Caden não vai sair daqui com vida Ou então consegue Atenção Lá está Vini E Vini finaliza dois jogadores 17x15 para Imperial Caden Se aproximar Mas olha no fora dentro O primeiro Double entry Para a equipa da Heroic E finalmente Podem ter o que dizer Yabby Encontra a falda Mas Vini Apanha a bomba E agora Smokas Mantém-se vivo Caden Cai no fora Para Jota 2x3 Ui a mole é muito boa E Vini encontra na sol 2x2 Olha Vini Vai cair Vai cair para Yabby 1x2 para Jota Mas Jota pode ter a ronda para fazer A questão é que ainda é um minuto para jogar E se há Cover é bem dado Muito bom cover E de compensar É essa zona do mapa Bem jogado Para o quarto de Staven Spamar Dá o encontro Ao headshot em Jota Houve o Dink E depois continua E aqui Tejas no one way Dá 1x1 Olha a trade Fala Encontra a Staven Boa bala 3x4 E Vini tem um timing Vini vai sair na porta Cover 50 segundos para jogar E Tejas vai voltar a dar a cara Pode terminar aqui a ronda Tejas Que gestalo de bolt 3x3 A ronda volta a ser possível E agora já vai estar demais Tanto demora Que às vezes o passageiro vai à procura Já está Já está Yabby grande double kill E a fala num 1x3 Não consegue fechar É Yabby com a triple kill Que fecha a ronda Para a equipa de Herói Do entretanto E vai atacar vidros Atenção neste duelo Xelo Vai cair Olha a double de Yabby Bolts com a trade Olha a Fallon também Mas Caden encontra a Bolts E Jota leva a Staven Caden no 2x1 Ai que confusão É spam por todo o lado Já passou mais uma E salve de Jota E salve de Jota Já ouviu Já ouviu Consegue saltar Para fora 50 segundos Vai abrir a porta Caden Tentar beitar a reação E brinca com ele muito bem Caden no 1x2 A fechar E o sonho da equipa brasileira Vai desvanecer Para garantir lugar na final Imperial conseguiu evitar Depois de estar a perder E olha Não consegue ter entre Desta vez Xuxo Vem buscar a Vini E a WP de Caden Vem contra a Xelo É 5 para 3 Fallon, Bolts e Jota A tentar manter o sonho vivo Voltão Já encontrou o 1º Consegue descer para as ventas Este é o ângulo Para a malta que estava a perguntar Qual era o ângulo que gostava Este é o ângulo E Staven Encontra a Fallon Jota ainda tem a bomba Vai descendo aqui pelo Secret Sebe tirou a cara E agora abre-se as duas portas Pre-fire Bolts não encontra Procura com a Nade A Nade não vai Consegue plantar agora E Bolts já tem o ângulo Para impedir a saída Jota tem que ficar quieto no BS Mas já caiu para a Yabe E agora Ardeu e a Bolts No 1 para 4 Só tem que esperar Jogar no timing Double pick Encontra a primeira teses Com a trade E acaba o sonho de Imperial O KVN O KVN largar ali 3 queques na mesa E aí galera Se vocês curtiram os melhores momentos Não se esquece Se inscreve aqui no canal É muito importante Se você curte este tipo de conteúdo Para sempre ser notificado Com mais Beleza? Ativa as notificações E deixa o like Para fortalecer bastante Tamo junto galera Não se esquece De ser o cupom do KDROP Que isso fortalece demais O canal aqui Já que a monetização do YouTube Não ajuda o nosso canal Fechou? Tamo junto galera E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma